Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora Te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde Começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, poder Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, poder Não me esquecer Nosso grande amor Ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Música 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 Dentro da cabeça Pensamentos voam Música Perdido sem saber por onde Começar Música Me diga por favor, poder Me diga por favor, poder Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, poder 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 Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Eu pensei que o sonho nunca fosse acontecer De repente vejo que em minha frente é você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração no peito parecia até voar O canto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Fique tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Meu coração morando no meu peito parecia até voar O canto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Na esquina dos meus sonhos Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração De viagem e pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força e seu olhar Sou escravo de um desejo No prazer de te amar Eu sou frágil, feito e perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre E o poder de um furacão Mas sou frato e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo Segredo, segredo, segredo Segredo, segredo Já sabe qual o meu povo fraco Eu tenho seu amor Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os seus passos Eu sou frágil, feito e vi Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Se pisarem meus pedaços Perder o seu amor Meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu meu segredo Segredo Já sabe qual o meu povo fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Vender o seu amor É teu medo Meu medo Você já conhece todos os seus passos Meu espaço Meu medo Meu medo Meu medo Minha vida Minha vida Tão mudada Tão confusa Machucada O meu mundo Tão vazio Sem você Os meus sonhos Os meus sonhos se perderam Noite adentro Madrugada E a saudade Me apertando Por você Novamente Novamente Aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido Sem coragem Pra seguir Como o sol Que perde o brilho Como um pai Que perde o filho Eu também perdi você Pedraço de mim Mais uma vez Vou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Vou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Novamente Aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido Sem coragem Pra seguir Como o sol Que perde o brilho Como um pai Que perde o filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Vou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E eu a chorar 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 Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar E eu a chorar, 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 chorar Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha prova está Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto prago Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Meu brinco a não querer Gastei seu prazer Me unir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois tudo é sua cabeça Em me soltar você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha prova está Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto prago Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Meu brinco a não querer Gastei seu prazer Gastei seu prazer Me unir sem ter você Meu ponto de partida É você Eu fiz-te o meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois tudo é sua cabeça Em me soltar você Meu coração só faz loucura Se é por amor Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gostar Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Nesse amor de brincadeira Nesse amor de brincadeira Vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem E que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vem E que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Melhor não dizer nada Melhor não dizer nada E se encontrar e se encontrar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente progressar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e vence Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente progressar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e vence Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Eu e você Por favor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu e você Seus olhos são dois faróis na noite Rascando a escuridão da negrina São duas luas no horizonte A minha vida, da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando A minha vida, a minha vida A minha vida A seu olhar tem um mistério que me atrai Cota de arvalho quando cai Dentro soprando o meu ver A seu olhar Em algo que seduz fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguanto E com bebeza Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faça Faz, faz comigo amor que ninguém me faça Cota de arvalho quando cai Vento soprando o meu ver A seu olhar A seu olhar A seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre o meu amanhecer Caindo sobre mim Faz, faz, faz comigo amor que ninguém me faça A seu olhar é uma chuva de estrelas A seu olhar é uma chuva de estrelas A seu olhar é uma chuva de estrelas Eu tentei encontrar a saída Te tirar, me fez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Bem a noite é maior o abandono E eu morro na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não 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 Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se faz a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Noite fria, triste, céu cinzento Na janela bate o vento Quero alguém pra conversar Nesta madrugada de inverno Eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade Namorando a saudade Que ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Fico olhando as luzes da cidade Namorando a saudade Que ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte Te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco Pra mudar seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta e que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força e poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua patria Acima de tudo E o povo E o povo precisa de luz Pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou muito pequeno Eu sou a fé Eu sou a fé De pedaços De alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Viva e fez de sol, mas um garoto de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaço de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão A CIDADE NO BRASHA A CIDADE NO BRASHA Outra vez você vem, despertar meus sentidos, me acordar pra vida, de volta do meu coração. Outra vez, por amor, eu me vejo desvido, me livrei da saudade, seu amor é bem-vindo. Quando eu andava a madrugadas por aí, levando a noite sobre mim, brigando pra te esquecer. Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir, nenhum lugar pra ouvir. Você brilhou, você te vê. Agora quem me vê não me conhece mais, eu mudei tanto, eu tenho mais, tenho você. Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer, não ando mais e venho apenas por viver. Outra vez, por amor, eu me vejo desvido, me livrei da saudade, seu amor é bem-vindo. Outra vez, por amor, eu me vejo desvido, me livrei da saudade, seu amor é bem-vindo. Outra vez, por amor, eu me vejo desvido, me livrei da saudade, seu amor é bem-vindo. Outra vez, por amor, eu me vejo desvido, me livrei da saudade, seu amor é bem-vindo. Outra vez, por amor, eu te vejo desvido, me livrei da saudade, seu amor é minha fonte de prazer, né? Não ando mais vivendo apenas por viver Descubri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez por amor 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 Amar Eu preciso perder Outra vez por amor 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 Pra mim Até hoje Quero o seu amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma distração Quero flores sem pinta Quero flores sem pinta Polidas O jardim do amor Do nosso amor Quero flores sem pinta Seu sorriso amig Seu sorriso amig Quero flores sem pinta Quero flores sem pinta Polidas Quero flores sem pinta Quero flores sem pinta Quero flores sem pinta Muita 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 Você sentirá que eu posso ser pouca pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava em meio direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho Caminho, caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, você já perdeu meu carinho Meia noite no meu quarto Ela vai subir Tarde demais, sei que é tarde demais Ela vai subir E toda cama que eu duro solta a você, solta a você, solta a você. Seus olhos negros brilham para mim, seu corpo inteiro é um prazer, do princípio é um sim. Sozinho no meu quarto eu acorde sem você, fico falando pras paredes até amanhecer. Menina, galera, comecei pelo jeito de ser, se toda noite no meu quarto vem entorpecer, entorpecer, entorpecer. Vou te devagar, eu vou te ver! Meu coração! Vamos lá, vamos lá, vamos lá E toda canta, todo sol da você, sol da você, sol da você E a noite no meu quadro, ela vai subir Eu ouço passos na escada, eu deixo a porta abrir Você tem que eu sei de onde, eu sei nem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar E toda noite no meu quadro, ela vai acontecer Ela vai acontecer, ela vai acontecer Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Lembra Você e a luz estrada Meu caminho Sem você não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta o fogo Da paixão Chuva que molhou teu coração Sou tão dependente De você Vem ao céu Meu bom de nada Meu bem Vem querer Vem meu céu Meu pão de fé Meu bem querer Agora Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o povo da paixão Chupa que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu pão de terra, meu bem querer Vem ao céu, meu pão de terra, meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você, ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Te procurei pela casa Desde cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de amor Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Se muito, 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 muito Se muito, 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 juro Deu sair pela cidade Louco de saudade Chufa forte Vocês Eu me abrirei, a flor de tão amei, meu coração contador Quero encontrar meu amor, não dá pra mim, por favor Não dá pra mim, é assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, não dá pra mim, por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Ele encontrar meu amor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Vem encontrar meu amor Volta pra mim o socorro Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim o socorro Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim o socorro Não dá pra viver assim Volta um pedaço Volta um pedaço de mim As mãos pra cima se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar Mas posso até jurar Você vai ter Que ninguém vai te amar Quando eu te amei Você pode encontrar meu amor Eu vou ficar um pedaço de mim Eu vou ficar guardado no seu coração Você pode encontrar meu amor 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 E você pode encontrar meu amor Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode te entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar o teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sol de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar o teu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver 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 Muito bom Muito bom Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Você vai ver Quem sabe faz ouvir Olha ali Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você vai ver Eu não vou negar Eu não vou negar E a paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, que é uma trasparente Um pouco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se render É o amor Você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o moral, perdidos da tarde Que faz eu pensar em você, esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Você Eu vou te dar um certo no meu coração E ter um amor de forte na minha paixão E tento entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar você, meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu ponto de fato Minha fantasia Mas eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, que é uma trasparente Um pouco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se render Eu sou o seu apaixonado, que é uma trasparente Eu sou o seu apaixonado, que é uma trasparente Eu sou o seu apaixonado, que é uma trasparente Eu sou a sua droga E eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo. E aquele louco amor, inesquecível, de novo coração, é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas para mais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração e às vezes sigo, eu te amo. Eu te amo. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração e às vezes digo, eu te amo. 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 O paixão não é só te dar Quanto seria que nunca tem fim Diria-o assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau brada Em floido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau brada Em floido Que bate e desmonta Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca move de vontade Que o seu beijo Só você Queria esquecer A minha boca move de vontade Volta a voz Mas nunca consegue tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que é e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir Você chegou Me deixou sem sair Sem sair Sem querer Eu não mais queria Quando eu não mais queria Você me fez agarrar Quando eu dizia não E acreditar Me honrando amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando eu mandou Quando eu me fiz agarrar Quando eu me fiz agarrar E me encontrou Quando eu me fiz agarrar Quando eu me fiz agarrar Acho que foi teu Que te mandou Pra mim Porque Quer começar A ver e rir Quando eu me fiz agarrar Eu estou aqui Que que é Que que é Que que é Que que é Preciso refazer A minha vida Não quero ser mais duro Na sua estrada Só vocês Que que é Que que é Que que é Que que é Estou aqui Cansei de ter você Pela metade Eu quero É amor De corpo inteiro Amor maior Que o mundo Verdadeiro Agora vocês lá Toma cuidado A vida muda O som De repente Toma Me ajude a consertar O amor da gente Só vocês Toma juiz Me ajude a consertar O amor da gente Aê Quantas vezes Sem sensibiliz Desejei Desejei Sumir daqui E buscar Meus sonhos Em outro caminho E ao abrir Aquela porta E nas ruas Eu estava Eu estava mais sozinho Eu já dormia em outros Marcos Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração Queimava O meu coração Queimava Solta a voz Mais um coração Mais um amor Mais um amor E no amor Queimava E no meu coração Queimava 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 Se vai me ver Doar E aí Quando penso em nós dois Eu sinto o raio do que fiz As pernasas vêm molhar Tudo que eu mais queria Estava velho e eu não vi Quando o inferno é que se vê um paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero, o que eu preciso Balanço assim que eu não é você E para o Calvi Não vou mais Alcanalógico, um pouco bonito, a Calvi Me machucar Diz no meu olhar Se vai, se vai me perdoar De novo Não vou mais deixar Não vou mais deixar O outro amor Se machucar Diz no meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz no meu olhar Eu quero que você Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Por isso é de decidir O meu telefone for a você O telefone mundo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Agora Os seus amores não lhe satisfazem Cansei de ser seu palhaço Mas eu tenho que ver Eu cansei Cansei Quando você não se sentia feliz Agora sim Mas eu tenho que pedir O meu telefone for a você Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda O telefone mundo não pode chamar Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te profundo e pra sempre te esqueça Posso fazer com vontade, aprender meu pedido Mas esquecer com a gente é tempo Agora, então, deixou eu de saudade Rebendo a carta, sentindo perfume Vai se fazer com esse amor Mata esse amor Mata esse amor Mata esse amor O dia inteiro eu te odeio, eu te busco de caso Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Meio a sonhar a verdade que amada me tira Ainda ontem, chorei de saudade Rebendo a carta, sentindo perfume Só da vez Mais que fazer Mata esse amor Mata o silvio Mata esse amor Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nessa hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Mas tá pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Passo da noite, criança da estrela Esperança e abajurro no ar Um cubo de plumas meu peito Que é como um leito pra te renovar Musco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Vejo o deliro Parece de novo voar Quando seus braços me abertam As rodões me despertam Pra eu te amar Água na frente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos Iachos e rios Regatos e ribeirão Láve esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Passo da noite Criança da estrela Esperança e abajurro no ar De plumas meu peito Que é como um leito pra te refusar Corusco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Não vejo o deliro Parece que vou voar Doando seus braços Me aperta Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água na frente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Toma entre matos e campos Viachos e rios Regatos e viveirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água na frente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e campos Viachos e rios Regatos e viveirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me perdou de jeito Cruel sem defeito Pra nunca esquecer Senti-me perdido No mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Com os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha Na fronha ficaram as marcas Do barro que usava O espelho do virete Que me revelava Mesmo que querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Na fronha ficaram as marcas Do barro que usava O espelho do virete Que me revelava Desculpe querido Foi a última vez Foi a última vez Eu, filha Eu, filha Com o seu adeus Teu amatmal Cinco